Funções que existem no teclado do seu celular e que eu aposto que você não conhecia. E a primeira dica, depois que você escrever o seu texto, se você arrastar o dedo aqui na barra de espaço, você consegue navegar entre o seu texto. Agora, se você quer falar em outra língua com outra pessoa, você clica nos três pontinhos aqui no canto, seleciona o traduzir aqui, arrasta aqui para a barrinha aqui em cima, e você já ativou a função. Agora você clica nela, e você pode selecionar a tradução aqui do português para o inglês. É só clicar e mudar o idioma. E tudo que você escrever, como por exemplo, bom dia, e clicar aqui embaixo, ele já vai traduzir automaticamente para você, e é só você enviar. Outra função legal é que se você clicar nesse microfone aqui, ele vai escrever tudo o que você fala. E uma que eu gosto bastante é a função do GIF. Você clica nessa carinha aqui no canto, seleciona a GIF aqui embaixo, e você vai ter vários GIFs para você enviar para a pessoa. Você também pode pesquisar aqui nessa lupinha, por exemplo, cachorro. E vai aparecer tudo relacionado a cachorro aqui. Você escolhe qual você deseja, e envia para a pessoa. E vai aparecer tudo relacionado? Tchau.